Pessoal, acabamos de celebrar a missa no Bar da Galileia e agora vamos aprender uma música e uma dança melhor. Uma dança, ok. Direita, vou te botar o bracinho e a mãozinha, né? A esquerda, atrás, a direita e abre a esquerda. Mais uma vez e rápido. Um, dois, três, quatro. Assim, então quando ele começar a música é um, dois, três, quatro. É a cultura. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Vamos fazer uma rosa. Gente, vocês vão vir. Calma, calma, tá com pressa. Veja a dança aqui.